Fala aí galera, diretamente da Disney Springs, olha só o que me espera aqui ó Olha lá, bora comer MM, Cauã Olha só o tamanho dessa loja da MM É aqui mesmo que nós vamos entrar E olha o que está rolando, a apresentação do Circo de Solé, está aqui dentro E essa apresentação está sendo bem ali Não é por nada não, mas não vai ser hoje que eu vou não Vamos no Circo de Solé? Vamos! Bora então! Bora então! Olha que restaurante top dentro da Disney Amarro nesse estilo de barco Tem uma loja aqui do Circo de Solé, vamos visitar ela e ver qual que é da parada Hum, silêncio aqui hein Uma lojinha pequena, nada demais Os artigos bem bacana Pronto para o Halloween? Então tá né, voltamos para dentro da loja do MM Agora sim estamos dentro da MM, MM Score Olha o cheiro de chocolate O cheiro é bom né? O cheiro é bom O cheiro é bom Olha o estilo desse menino É bom Vamos ver O cheiro é bom Vamos ver E aí 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 Olha as torres de chocolate que tem ali. Eu vi isso aqui a última vez. Eu não vi, eu nunca vi aqui. Uau! Eu lembro, eu lembro. Dá só uma olhada nas torres de chocolate que temos aqui. Olha aí, vários sabores. Minha nossa, parece um arco-íris. Você coloca o seu saquinho ali embaixo, ali, olha. Pega a quantidade que você quiser. Olha lá, eles vão e vão escolhendo. Oi! Lembro que você comprou um desse? Lembro. Claro que eu lembro. Vou levar outro, eu levei para o Brasil a outra vez. Olha ali, Cauã. Ele só coloca o copinho ali, olha. E enche a parada. Você viu aqui, Cauã? Tem alguns sabores aqui que eu nunca vi. Não faço ideia, mas olha aí. Qual que é o melhor aqui? Qual o melhor sabor? Qual o melhor sabor? Não, o melhor sabor, eu acho. Cara, tem muito. Dá uma olhada. Dá uma olhada. É, você pega esse copinho aí, olha. E enche aqui, olha. Você pega o copo e enche de chocolate aqui, olha. E manda para dentro. Eu só quero ver mais fácil. Posso? Vários sabores. Olha aqui desse lado. E aí, Cauã? Meu Deus, olha só essas torres, cara. Eu estou impressionado com isso. Essas torres de chocolate, eu estou impressionado com isso. Alguns M&M's aqui, igual com os sabores que eu nunca vi. Vamos comprar. Deixa eu ver qual que eu vou comprar. Aqui temos boro, garrafinha de M&M's, olha aí. Top demais. E do lado de cá, um monte de artigo. Pensa numa lojinha bem completa, olha. Para que você vai comprar lembrancinho, né? E aí, Cauã? Você vai comprar um casaquinho desse? Não faz isso não, cara. Ele é muito engraçado. Olha o que ele quer fazer. Abaixa. Olha. Ah, você vai ficar de casaco do M&M's, é isso? Ficou uma graça. Olha aqui. Ah, quer um litro de M&M's? Eu virei o M&M's. Sim, sim. Parece um pintinho, cara. Matemaria. Muito divertido aqui nessa loja. A loja do M&M's. Gostei muito. É isso aí, galera. Vamos para a próxima. Tchau, tchau. 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 A loja do Pelé. Quero ver a loja do Pelé. Interessante. Você nem gosta de futebol, cara? Meu Deus, que coisa mais linda. Gostei desse dog. Ah, loja interessante. Muito artigo aqui. Mas não tem coisa só do Brasil, não. Praticamente tudo quanto é time de futebol tem aqui. Olha lá. Vejam as artigos, as camisetas para criança. Olha aí. Olha aqui, olha. Geral. Muito maneiro. A saga continua aqui pela Disney Springs. Vamos que vamos. Olha aí. Vamos nessa lojinha aqui do Super Hero. Capitão América. E aí, Cauã. Já achou alguma coisa que você quer, né, velho? O que é isso, cara? O que é isso? Ah, aquela árvore que... Aquela árvore que... Do filme. Do filme. Tô fora. Olha aqui, Cauã. Olha ali, Cauã. Cheguei. Aquela fantasia ali do Capitão América. Você vai pegar? É o Homem-Aranha. Falei para você. E aí É, pra quem curte Marvel, essa é a loja. Vários artigos, várias fantasias, vários brinquedos, vários bonequinhos, homem de ferro. E a galera só gastando, só gastando mesmo. Olha aqui, a mão do Iron Man. Muito legal, muito legal. A saga continua, Disney Springs, vamos que vamos. Olha lá onde Kawan já está, vamos entrar aqui dentro da loja do Star Wars. Fala Kawan. Vamos. Interessante. Uau, olha ali cara. Gostou? É a espada do Jedi, cara. Espada do Jedi. Não, uma lightsaber, uma lightsaber, espada. Então, não é aquela do filme, não é? Vários artigos aqui, eu gosto desse robôzinho aqui. E aí, como que é o nome dele? Não sei. Eu não levo o nome dele. Não sei. Não sei. Os cabelão seus aí, né? Bora. Bora para a próxima. A saga continua, Disney Springs, final de semana. Olha ali, mais uma loja. O carinho já está lá dentro. 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Seguimos em frente, AMC aqui, no lado direito, uma bela fonte e ao fundo temos Planet Hollywood E a loja da Coca-Cola, do lado direito Vamos até lá na loja da Coca-Cola, fazer uma visita Aquele rolê maroto dentro da Disney Springs A loja da Coca-Cola Essa loja é grande E tem muito artigo da Coca-Cola aqui Essa loja é irada Segue aqui Kawai, cheguei, cheguei Temos artigo aqui Olha só esses pijamas aqui Só roupa maneira Só roupa maneira Os artigos aqui do meu lado Olha só Daqui 10 minutos Daqui 10 minutos vai ter um urso polar no Floor 2 Vamos subir lá Vamos subir lá Agora tem como levar a Coca-Cola para a escola Estou vendo Não, só artigo maneiro aqui A Coca-Cola é uma das melhores lojas que tem Apagador Cheguei, cheguei, cheguei Fala, Karine Eu quero fantasiada de Coca-Cola no Halloween Essa Coca é Fanta Vamos, boné Lembrancinha é o que mais tem Lembrancinha é o que mais tem Kawai, lembrancinha é o que mais tem aí, cara Olha, ele vai levar Coca-Cola para a escola a partir de hoje E agora eu tenho uma carteira de Coca-Cola Vai pela escada ou você vai pelo elevador? Corre, 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 corre Eu quero ir pela escada Não, 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 elevador Estamos no segundo andar Urso Polar no terceiro andar Aqui é o andar que tem as caneca Caneca dos mais variados modelos Dá uma olhada É Coca-Cola, é Sprite, é Fanta Tem de tudo Olha só os arquivos que temos aqui Olha só os arquivos que temos aqui Muito maneiro, muito maneiro essa loja aqui Vale muito a pena a visita E para mim ir para o terceiro andar Eu não sei nem como que eu faço Vou pegar o elevador de novo lá Não, tem uma saída aqui É aqui mesmo que eu vou É aqui mesmo que eu vou Olha, olha Eu saio aqui fora E eu consigo ir aqui pelo lado de fora Vamos subir Vamos lá para o terceiro andar E aqui a gente tem uma vista bacana Aqui da... Vamos que vamos Sobe, 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 sobe Quase chegando Quase chegando Quase chegando Quase chegando Quase chegando Quase chegando Terceiro andar Opa Aqui estamos nós Uau Olha a vista Olha a vista Estamos no terceiro andar Estamos no terceiro andar Aqui Na loja da Coca-Cola Dentro da Disney Springs E aqui a gente tem um restaurante Barzinho E tem um elevador Para quem não vem pelas escadas Temos um barzinho bacana E aqui o pessoal experimenta Experimenta Coca-Cola O dia todo Olha lá Uma fila para isso Muito maneiro Muito maneiro Show de bola Muito maneiro Olha só É o cantinho aqui, olha O estacionamento A gente está ali, olha Olha só Galera, a loja da Coca-Cola foi pra conta Vamos pra próximo passeio agora Dentro da Disney Springs Orlando Bora, Cauã, bora Tô esperando, vamos, vamos Olha aí, vamos nesse restaurante STK Steakhouse Olha pai, olha pai Obrigado meu irmão Maneiro? Bora subir lá Tem moeda Se catar todas essas moedas que tem ali Você fica rico Já vai escolher o que comer Espere Esse moleque é ligado no 220 Eu nunca vi igual Com esse moleque É muito mais O que é? É chile, é só o preço E aí, Cauã? Vamos até ali na frente Cadê a mãe? Tá lá atrás Segue o fluxo Segue o fluxo Isso aqui parece uma cidadezinha, né? Parece uma cidadezinha com um monte de barzinho, não parece? É, realmente é uma cidade aqui dentro do Disney Springs Praticamente uma mini cidade dentro da Disney Olha só isso aqui Acharia o cara É uma mini cidade dentro da Disney Espaço aberto pra gente dar um rolê Não foi cobrado estacionamento Só paga o que consome aqui dentro Não, não Eu vou até ali na frente Onde tem os barcos Bora, 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 Bill Corre, corre, corre Espera aí, Cauã Cauã, dá uma olhada naquele barco lá Vermelho Dá uma olhada naquele barco vermelho Lá dentro da água É um carro dentro da água, cara Ih, não deu pra ver Olha o tempo de gente que tem ali, ó Esperando pra dar aquele rolêzinho de barco Vários barcos lá no rolê E olha lá aquele carro azul, cara Dentro da água Ah não, esse daí deve ser É tipo um Você só fica andando na água Ah, é um barco, cara Só que é um carro É um barco, mas é um carro Aqui o outro barco Esse outro barco aqui, ó É um restaurante Dá só a olhada Não, esse daí não vou, não Aquele carro tá vindo aqui pra nós Não sei Mas eu sei que o carro tá vindo aqui pra gente Olha lá Olha só, olha só É um carro antigão Olha lá, ó Chegando, ó Dentro da água Que loucura Maneiro Será que ele vai estacionar certinho? Vai sim Vai sim Mas quem tá dirigindo ali é o É um piloto, ó É um carro Olha lá Olha lá Olha lá Que irado Muito maneiro Olha só Que pirado Isso aqui é dentro da Disney Springs Olha o nome, ó Esse barquinho Esse carro azul aqui, na verdade Ele vai pra água e navega Olha aí, ó Acabou de chegar Tá ajudando o pessoal a sair ali, ó Mas é muito maneiro É um barco, na verdade Não é um É um carro que navega Você achou, Karine? Que massa Mas nem bomba aqui Maybe A gente pode ver Olha lá Quem é o próximo? Quem é o próximo que vão? Dar um rolê nesse carro aí Vamos acompanhar Vamos esperar o pessoal embarcar, na verdade O pessoal para ali, ó Dá um stop Tem alguém esperando ali pra tirar uma foto E eu aqui atrás, né? Filmando Aquele sacana, né? Olha lá Beleza Pode embarcar O pessoal tem ajuda Parece o menininho ali Tá meio tenso Primeira pequena Agora o gordinha Vamos esperar aqui pra ver A família toda Deixou a bolsa ali Agora sim, ó Todo mundo embarcou Fecha a porta do carro aí, meu filho Eu não quero ver esse carro afundar, não Deixa eu sair um pouquinho aqui da frente Porque o pessoal quer tirar foto, né? Não quero ser abusado, não Mas Agora vai ele ali Ele explicando as regras, né? De como funciona Quais são as regras de De navegação Vamos dizer assim Fechou Fecha bem essa porta aí, tio Não quero ver ninguém afundar, não Parece até que o pneu tá furado, né? Olha lá Cara, ele liga o carro Ele liga o carro Dá o aviso que já tá saindo, ó Olha lá, ó Vai embora Vai embora Olha lá Olha lá Vai devagarzinho ali, ó E já vai lá dentro da água Vai lá dentro da água mesmo, ó Vai pra água Saiu na água Ele já acelera E vai embora Olha lá Muito maneiro Irmão, só aqui dentro da Disney Springs mesmo Só dentro da Disney Springs Olha lá, ó Disney é Disney, né? Olha a verdade Tem todo um esquema aqui, ó O sol se amarra, gente Olha lá Depois ele faz todo aquele processo E vai pra água novamente Amficar Bora, bora, bora Olha só o que temos ali Muito toque Continuamos a caminhada E aí